Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante da Team Comics Hoje vim até trajado de um manto diferente Chernobyl Games, meu parceiro Chernobyl Tamo junto Hoje é dia de falar de uma série que eu amo da Netflix Minhas três preferidas séries da Netflix são Cobra Kai, Stranger Things e Dark Dark é meu amor supremo E felizmente a Netflix nos disponibilizou A quarta temporada, volume 1, Stranger Things Assistiu os seis primeiros episódios Ainda faltou o sétimo, que me deixaram na ansiedade Mas eu vim aqui, trazer minhas primeiras impressões E antes de qualquer coisa Já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like Que ajuda a gente E, rejetor, solta a vinheta que eu tenho muita coisa pra falar Dessa série, que o bagulho tá louco Papai! Bom galera, depois de um hiato Tranquilo, tranquilo É, tipo Hunter vs Hunter A gente ficou três anos aí sem Stranger Things A gente ficou praticamente dois anos sem um poster Sem uma imagem oficial Sem um teaser, sem um trailer Enfim Jogaram o fandom assim No lixo e abandonaram Deixaram lá no orfanato E é isso Foi o que fizeram com a gente Mas Entre várias coisas que aconteceram E teve pandemia também Blá, blá, blá O Scassachê Felizmente Stranger Things vai estrear nessa sexta-feira E o papai aqui já viu Rapaziada Vocês não estão preparados Porque vai acontecer Ah, vocês não tem noção Vocês não tem noção Do que vai acontecer O que vai ficar louco O Tom tá muito mais sério nessa temporada Ela tá muito mais brutal Sangrenta Muito mais violenta Realmente Quem tem estômago fraco aí Vai ficar espantado em algumas cenas E isso faz até um certo sentido Porque Como os protagonistas Estão cada vez mais velhos A trama tem que ficar cada vez mais adulta Então eu acho que O roteiro acompanhar isso Em questão de algumas decisões criativas Do meu ponto de vista É muito inteligente Mas essa temporada Me pegou muito na questão do seguinte Ela tá muito extensa, cara A gente tem nenhum episódio aí Menos de uma hora e pouco São Filmes praticamente Então, sei lá Essa realmente é a minha maior crítica Foi até uma coisa que eu brinquei Com o pessoal no grupo de jornalistas Antes da série A gente receber Porque eu falei Pô, a gente ficou tanto tempo Sem ver Eu quero mais Quero mais Manda todos os episódios Em duas horas Mas não, não dá Não dá Porque Por mais que você seja Recheado de bastante conteúdo Fica uma coisa amassante Cansativa A temporada não tá ruim A questão não é A questão é realmente Que tá Muito extensa Isso torna a experiência Pro espectador Cansativa, cara Eu não sei se a intenção É compensar a falta Desse tempo todo Sem conteúdo Eu não sei se a intenção É trazer Uma trama realmente grandiosa Mas Eu realmente não vi A necessidade De entregar Episódios Tão longos Quanto filmes Em cada capítulo Porque Enfim Não tem necessidade Cara Você acaba ficando Dando voltas e voltas Em uma mesma história E eu entendo, mano Eu entendo que eles Têm que desenvolver Vários núcleos Em diferentes lugares Né De diferentes personagens Até de personagens novos Isso é totalmente compreensível, cara Não estou julgando isso A questão é que Chega uma hora Que, mano Você roda, roda, roda Pra sair no mesmo lugar Que foi o que aconteceu Com o personagem Que eu não vou citar Né Mas, por exemplo Nos seis episódios Que eu vi Dá pra ter tirado No mínimo Dois Do arco dele Que eu acho Que não ia mudar Absolutamente nada A gente já entendeu Onde está O que aconteceu E como ele poderia Mudar a situação Enfim Dito isso Fica aqui A minha maior lamentação Né A questão de Design De produção Fotografia Continua belíssimo CGI tá ótimo As atuações Acho que eu não preciso Nem falar Porque vocês já tem noção De três temporadas As atuações Do pessoal Aqui não ia ser diferente Conforme a matura Vai ficando mais velha Sua capacidade de atuar Fica maior Fica melhor ainda Enfim E eles entregam aqui O que a gente já estava acostumado Eu não esperava menos A mesma questão Realmente pra mim É essa questão Dos episódios extensos Que acaba Desenvolvendo muitos núcleos Ao mesmo tempo E roda em torno Na mesma história Pra não levar Em lugar nenhum Até chegar ali A gente vai chegar No sétimo episódio Vai ter resolução de tudo Você já poderia cortar Uns três E resolver isso facilmente Mas enfim Voltando a falar Sobre o Tom Mais sombrio Mais adulto Mais violento Dessa temporada Cara O Vecna Não vou dar spoiler Fica tranquilo Fiquem tranquilos Mas ele se demonstra Ser um personagem Assim incrível Eu não sou Não jogo RPG Não jogo Dungeons & Dragons Mas eu fiquei Apaixonado Por esse personagem Cara Que adição maravilhosa A gente tem aí Mais umas Duas ou três adições Ao elenco De outros personagens Que são pontuais De verdade Depois de terem colocado A Erika Na temporada passada Eu pensei Pô Será que eles vão acertar Em cheio E mais uma Com o personagem E acertaram Felizmente O que vocês podem esperar Mais uma vez É uma temporada Cheia de reviravoltas Muito sangue Mortes Cara Tá 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 incrível Só realmente Tá um pouquinho Cansativo Bom galera Dito isso Acho que posso Encerrar por aqui Essas breves conclusões Porque é sem spoiler E fora isso Não há muito mais O que se dizer Né Devo voltar aqui Sexta ou sábado Pra falar Mais a série Com spoilers E as expectativas Pro volume 2 Que terão dois episódios Inclusive O nono episódio Vai ter dois anos e meca Mas enfim E devo Posso pensar também Fazer um vídeo Sobre um determinado personagem E explicar algumas coisas Sobre ele Galera Pra quem ficou até aqui Muito obrigado Não se esqueçam De voltar na Team Comics No Circle Awards Se inscrevam no nosso canal Deixa aquele like Que ajuda a gente Demorou? Fiquem na paz De Odin Tamo junto Valeu E é nóis